Aten Bom dia, gente, boa Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes nessa manhã Amém? Amém Vamos, irmãos, lá para o livro de Êxodo Capítulo 12 Êxodo, capítulo 12 Aqueles que acharam dois por doze Fiquem de pé, só para ter mais ou menos uma ideia Levantar esse caixão não pode, hein? Não, já é bem Então, vamos ver O Senhor disse a Moisés e a Anjos Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês Digam a toda a comunidade de Israel Que num décimo dia deste mês Todo homem deverá separar um porteiro ou um cabelo para sua família Um para cada casa Se uma família ficou pequena demais para um animal inteiro Deve dividir-o com o seu vizinho mais forte Conforme o número de pessoas e conforme com que cada um puder com ele O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode se cordeiro com o cabelo Guardem-o até o décimo quarto dia do mês Quando toda a comunidade de Israel Passem um pouco do sangue nas laterais e nas vidas superiores das portas das cabas Nas quais vocês comerão o limão Naquela mesma noite Comerão a carne assada no fogo Com ervas amadas e pão se interpendo Não comam a carne pura e inclusive em água Mas assada no fogo Cabeça, pernas e piscas Não deixem sobrar nada até pela manhã Caso isso aconteça Queirem o que restar Ao comerem estejam prontos para sair Sinto no lugar de sandália dos pés E cajado na mão Comam apressadamente Esta é a Páscoa do Senhor Naquela mesma noite Passarei pelo Egito E matarei os homogênitos Tanto nos homens Como nos animais E executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor O sangue será um sinal para indicar as casas Em que vocês estiverem Quando ouvir o sangue Passarei adiante A praia da destruição Não nos atingirá Quando eu venho o Egito Este dia Será um memorial Que vocês E todos os seus descendentes Celebrarão Como festa ao Senhor Celebrem-o Como um decreto perpétuo Durante sete dias Como um pão sem perpente No primeiro dia Tirem de casa o perpente Porque quem comer Qualquer coisa fermentada Do primeiro ao sétimo dia Será eliminado por saia Convoquem uma reunião santa No primeiro dia E outro ao sétimo Não façam nenhum trabalho Nesses dias Exceto com a preparação da comida para todos É só o que poderão fazer Celebrem a festa dos pães sem perpente Porque foi neste mesmo dia Que eu tirei os exércitos de vocês do Egito Celebrem este dia Como decreto perpente Por todas as suas gerações No primeiro mês Comam um pão sem fermento Desde o encarecer Do décimo quarto dia Até o encarecer Do vigésimo primeiro Durante sete dias Vocês não deverão Ter fermento em casa Quem comer Qualquer coisa fermentada Será eliminado Da comunidade de Israel Seja estrangeiro Seja natural da terra Não comam nada fermentado Onde ele deve morar Como apenas Com o seu fermento A gente vai falar um pouquinho aqui Sobre um assunto Que nem embora O comércio, a televisão As igrejas estejam falando Mas que às vezes Não faz parte Da nossa reflexão Sobre algo bastante importante Que este assunto é bom Eu queria uma ajuda Alquim para uma vontade Então Em relação Ao que a gente observa aqui É o aspecto Libertador da Páscoa Todos nós conhecemos A história Todos nós conhecemos A história E sabemos Que diante do que O que aconteceu ali O povo estava oprimido O povo estava preso O povo estava passando Por alguma dificuldade E naquele instante Que o povo estava passando Por aquilo O que estava acontecendo O faraó Ele estava Resistindo Ele estava querendo Não, não, não Deixa em vermelho Porque o Facebook Fica O Facebook tem ideia Deixar assim Aí Qualquer coisa se quiser Eu até ajudo a colocar ali Que aí ele fica ativando Uma sustentação Da mão francesa Por ser só A mão francesa E aí Em relação a A Se quiser Atrás aqui que eu mostro A poleta Que dá o vídeo Opa Amei Aí só vai a paixão Para poder Corre A doerá Se quiser Ele não gosta É só você Para me mostrar O que que a gente O que que a gente Não queria dar o prazo Para você Muita gente Falta assim Mas como é que pode Deus entureceu O coração De um faraó Raciocina comigo O sol forte Bater na cera Faz o que que você O mesmo sol Se ele bater Naquele barro Molhado O que que vai acontecer Naquele barro depois Endurece Então a questão Não é o sol A questão é A substância A estrutura O material Que está disposto ao sol O mesmo Deus Que derrama Que manda fogo No céu É o Deus Que falou Para o Elis E é o Deus Que falou Para o Jezabel A reação De Elis Foi um A de Jezabel Foi um Eu não sei Se você consegue Perceber O mesmo Deus Que fez Daniel Sendo um grande líder De uma glória Foi o mesmo Deus Que chamou Sansão Para ser um grande líder Quando não é escravo Então eu acho Isso é comigo A questão não é Deus abençoar Porque ele já abençoou A questão não é O ataque do diabo Porque o maligno Não pode abençoar A questão é O se você O se você É a parte mais difícil Do mundo Eu sei que eu preciso Emagrecer Eu sei que eu preciso Passar um concurso Eu sei que eu preciso Fazer uma faxina Eu sei que eu preciso Eu preciso cortar A unha Eu sei A gente já sabe A questão é o que a gente faz Sansão tinha tudo Para ser um grande líder Mas como uma desse Faraó poderia ter ouvido A voz de Deus E viajando E também tem muita forma Mas ele era O homem dos filhos Ele era o Deus Na compreensão dele Quem não se encontra Na tomada dele É mais ou menos assim E aí diante Desse quadro Eu não sei se dá para perceber Eu não sei se dá para perceber Boa parte daquilo que você é hoje Mostrando ou não Tem a ver com as coisas que você fez E aquilo que você vai ser Semana que vem Mês que vem Ano que vem Daqui a dez anos Tem a ver com o tipo de gente Com quem você anda Aquilo sobre o que você fala O que você visita na internet Como você acha As orientações de vida Eu não sei se você vai perceber Deus já abençoou você Eu gostaria que você cresça nisso E o diabo Só pode fazer qualquer coisa Contra você De parte da autorização de Deus E eu não sei se você percebe Enquanto o diabo Quer apertar Deus tem provado E aí Qual é a missão Que você toma Jó tinha tudo Para negar a Deus Até porque o que o diabo Falou Embora o diabo Seja o Pai da Mentira Ele falou uma verdade ali Pelo e pegue Tudo que o homem tem Derra para a sua vida Já viu o que as pessoas Fazem curar os bebês Alguns vendem até a mão Inclusive A gente joga Casamento no lixo A gente troca o conselho Para o namoradinho O pai para toda a menina Durante vinte anos E ela trocou o pai Para as mulheres Que ela tem a conversão Sem igreja na bala Pelo e pegue Tudo que o homem tem Derra para a sua vida Só tem um pequeno problema Já existe E Jó experimentou a graça Desgraça Porque ele fez uma escuta Mas Eu abri o quarenta E estendi demais Deixa eu fechar Porque o assunto Está aqui abaixo O que que acontece Diante desse quadro Falamá falou assim Não não Essa galera Não vai ser daqui não Eu sou fulano de bala O problema é que Ele não conhece o primeiro De maneira Para a sua participação Então ele Teve uma reação A ação divina Digamos que Deus fosse o sol E ele fosse o barco Ao invés de ele ceder Ele enrijeceu Ele resistiu E aí Pensa em alguém Com uma bicicleteira Para uma tempestade É escolha Você que sabe Mas vai ter prejuízo Horrível coisa É cair na mão de Deus Se você cair na mão de Deus Deus tira Não precisa cair na mão de Deus Eu sei que ninguém gosta muito Desse fato de que Deus é fogo consumidor Porque o negócio é Deus é fogo Tra-la-la-la-la-la Eu também gosto dessa musiquinha Hoje eu fico com meu filho Só que é o seguinte Mesmo que Deus te aborra É o Deus que é fogo consumidor Não nos enganeje Deus te sombra Tudo que o homem se criava E isso também se separa É muito fácil Alguém de repente Olhar as minhas folhetas E falar que eu tenho sorte Difícil é alguém ir lá Ah, exibir o que eu plantei Para eu escolher o que eu colhi Então às vezes A gente tem inveja Do salário alto do irmão fulano Mas a gente não sabe O que o irmão Deixou de dormir O que ele deixou de dormir O que ele tem que estudar O que ele tem que trabalhar O sábado que ele tem O que incluir Para atacar a vida que ele tem Às vezes eles olham no carro Falando que nada Não sabe que isso O cara está na busca e a pressão A gente assim A gente olha E tem inveja de foreiras A gente se veria Tem inveja de semeadura Porque quando a gente pensa em semeadura A gente pensa assim Tá doido? Eu vou deixar de tomar o meu refrigerante Para ter essa barriga Ah, eu prefiro a minha barriga É muito fácil ter inveja Daquela barriga delicada Agora, o que ele tem inveja De deixar de comer o refrigerante De beber o refrigerante De deixar de comer o x-tudo É muito fácil olhar Ver quem estava com aquele ombro Do lado Ou eu queria ver aquele ombro Difícil é ir todo dia para a academia E ficar malhando Tomando uma flex Para conseguir levantar o braço Para botar uma cabeça Eu não sei se deve perceber É muito fácil dizer Que a mulher de piscina punida Difícil é correr o dinheiro Aqui Para ir pegar Difícil É correr o dinheiro É que alguém pega Para ir fumando no chão Então, o que acontece? A gente é sempre disso Então, voltando para o raciocínio Pronto, agora é o outro lado O outro lado Se quiser agora O outro lado Traz ele Deixa eu ver aqui É esse aqui Não, mas é a gente É o meu esse negócio Agora faz sentido Tem uma oportunidade Então, agora Isso Cachorinha Cachorinha E aí Diante desse caso Mas eu me mostro ainda Estou entendendo E aí nesse caso Aqui Aqui eu já sou Tudo que é um jovem estratégico Então Em relação a isso Onde eu quero chegar Está me encontrando Em relação a esse caso Eu não sei se dá para perceber Que o povo Olhando aos olhos humanos Estava condenado Estava condenado Mas eu não sei se você percebe Que é quando tudo está perdido Que é o outro lado Ninguém quer chegar No ponto de ver Tudo que está perdido Ninguém quer chegar a esse ponto Mas glória a Deus Quando chega a esse ponto Porque quando chegar a esse ponto A gente Experimenta o seguinte Se Deus me tirar daqui Ninguém mais me tira E aí quando Deus opera E alguém fala assim Mas tudo como é que pode Você fala É Deus Talvez alguém olhe para mim E para Gisele Eu e 45 anos Gisele com 41 anos E um filho de um ano e dez vezes Vocês são doidos Na idade de vocês É a idade de ficar no sofá Não é de filhos Vocês vão ficar contando de criança Eu até me desculpei Com o Wander agora novo Porque eu mandava mensagem Para a esposa dele Às vezes em meia-moite Um quarto da manhã Porque era a hora Que às vezes Eu tinha acabado de dar banho No neném Né Porque faz cara Tá lá de dormir Eu nunca vi isso Né Geralmente de manhã Ou de tarde Ou de noite E aí nisso Aí você vai Nem sempre Dá para contornar a situação Né Vamos lá Ou vai ficar na sala Fica aquele gajo Daquele cogênio Aí tem que dar banho Esse negócio todo E aí Se tiver me dorme antes Eu fico até mais tarde Porque de madrugada Ela levanta E eu durmo Ou fiz Ou dormindo Então a gente faz o menos assim Mas por que essa vida? Porque a gente ficou 19 anos Sem poder ter filhos E um dia o médico disse para mim Que eu ia ser pai E eu não acreditei Desculpa gente Pode me julgar O pastor não acredita no médico Geralmente o médico Condema os outros E a pessoa reina Que vai dar tudo certo No meu caso O médico falou uma coisa boa para mim E eu teimei Que ele está errado Que eu não queria ser pai E aí isso Pode me julgar gente Eu falo isso para todo mundo Para deixar de lado Que foi Deus E não eu Quer dizer Eu empate Eu fiz um gol Mas Deus fez um problema E aí gente Nesse caso Onde eu vou Eu quero chegar com isso Quando alguém me pergunta Eu falo Foi Deus Claro Nunca vou ter um de 17 anos Sete de liberalidade O que é na 77 Que foi Deus O que é o pai Eu pergunto Então eu vou levar na cara Mas agora no meu caso Foi Deus Então às vezes Tem situações Que assim Deus deixa você ir lá No fundo do poço Por quê? Para mostrar para você Que o fundo do poço Não é o seu fim Se você pode Segurar as coisas Que Deus tem Encontrado para você E aí o que aconteceu Com aquele povo O povo estava coordenado O povo não tinha saído Mas quando não é saída Deus se torna a nossa porta Opa Essa parece Não quero ficar Aí o que acontece A respeito disso O que é para Que é para a gente Poder morar na Páscoa Deus tem a libertação Para o seu povo E aí talvez alguém diga Ah mas eu já sou crente Eu sou liberto Tá Será que todos os crentes São ideias Conseguem segurar ali Na hora que sabe Que é o mundo de alguém Será que todo crente Consegue ficar feliz Quando o irmão É abençoado Seja com o carro novo Seja com o salário mais alto Será que todos os homens Conseguem controlar Seus olhos Para vir aqui lá E vão querer mostrar a glória Que você chegou dentro do tempo Deu bem querer Então Entende como é que a negócio É um tipo de situação Olha aí E eu pensava que a visão Também é repostada Ao mistério E em relação a isso Eu pergunto Todo mundo Tem alguma área Que ele tem que resolver Todo mundo Ou será que Só eu De todo novo casado Sou tentado Fazer uma mandada No trânsito Então todos nós Temos áreas Que de alguma forma Nos aprisionam Prejudicam o nosso testemunho O nosso parente Que na igreja Imagina o marido Fala para as pessoas Foi isso Você aprendeu lá Com o pastor Ou foi É isso que o pastor Te ensinava Vem cá dele Lá Ao invés de estar lá De lado para cima Pedindo chequenar Vem lá Uma louça Aqui Descarada Tá entendendo O crente de arado Que vai por cima Então todas as vezes Acontecem algumas coisas Na vida da gente Segura só E aí Em relação a essa questão Tratada Da gente O povo de caráter Estava condenado Eles não tinham Alas Eles não tinham Exército Eles não tinham Nada Mas eles tinham Deus Você pode não ter Um bom ano De saúde Você pode não ter O dia O dia O dia O dia O dia O dia Você pode não ter Uma casa Você pode não ter A saúde Que você tinha Alguns anos atrás Mas você tem Deus E Deus Ele pode Subir as suas Carências Se o Senhor É aquele Que faz poder A você Por mais que Algo lhe falte Não lhe fará Falta Porque aquilo Que lhe faz Falta Eu subi Com a presença Aquele E o que aconteceu Na cabeça De faraó Israel Sempre vai ser Seu escravo Na cabeça De Israel A gente Sempre vai ser Escravo Moisés Fica assim Sem autodom Entendendo Cada vez Que o povo A coisa De capió Já viu Quando a gente Tem compromisso Com a alta De Deus E a gente Fala assim Mas parece Que eu estou Estudando gelo E as vezes A gente Chora Para Deus E as vezes A gente A gente A gente A gente A gente A gente É Eu não sei Você Mas quando Vem aquela Seu hora Chateado Meu Deus Eu não estou Entendendo O Senhor Diz Que seria Comigo O Senhor Diz Que era Para fazer Essa obra É sua Não é minha Meu Deus Céu Por que Ele está Desse Gente Então Coisete Dava Na crença Até que Deus falou Que eu te ajudava A dizer Isso 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 E isso Quem Creu Quer Quem não Creu Não Creu E aí O povo Que creu Pegou O alimento Para a Páscoa Chamou A gente Para celebrar E chamou Para celebrar Antes da Mãe E a fé É o que? Certeza Certeza do que? Do que a gente Espera Convenção Do que? Do que a gente Quer E é interessante Que Ah Mais ou menos Eu queria falar Ia falar Elianaia Mas você Falaria Arterrado Elionário Isso É É É Eu estudei com Elianaia Ele é Elionário Então, a minha mulher estava falando sobre o desejo de pelo menos 5 pessoas, de um pastor que tivesse 5 filhos. E nesse caso, eles não devem estar aqui porque eles são aqui 4. Então, eu não sei se é para perceber que enquanto nós estamos nos vendo sozinhos, sem uma namorada, Deus já viu a gente como família. Jogando bola para um filho ou apresentando mulher para Deus. Deus conhece toda a história da nossa vida e a gente só está em alguns capim. A gente só está em alguns capim. A gente só está em alguns capim. Meu Deus, o médico disse que eu estou com câncer. Essa é uma parte da história. Meu Deus, meu filho foi com as drogas. Essa é uma parte da história. Minha mulher me deixou. Essa é uma parte da história. Essa é uma parte da história. Rolando os 8.28, todas as coisas forneceram para o bem daqueles que adoram a Deus. E o bem aqui tem a ver com que seja parecido com Jesus. O bem aqui não é se dar bem. Porque se fosse assim, João Patiça não perderia a cabeça. João Patiça perdeu a cabeça, mas doeram para o outro. Paulo e Silas estão adorando a Deus. Tem crente que não adora direito porque não tem nada condicionado. Tem crente que não adora direito porque não tem catachorro. Tem crente que não adora direito porque é o conceito do jeito que ele gosta. Eu fico pensando o que é que devia ser o ambiente de forma possível. Ou vocês acham que tinha direitos humanos naquela época. Ou você acha que Paulo falava assim, carcereiro, carcereiro eu quero fazer número 2. Você pode me levar na moeda? Eu fico imaginando a feita e a estima que devia ser naquele lugar. Aquela estima de urina, de fezes, de sangue, fumo, bactéria, infecção, inflamação, xipós. Mas Cristo ressurreu o estado em eles. Aquilo é o suficiente para a esterilhar ele. Há um tempo, como o Lula traz, os discípulos falavam. Não tem o ouro de um prato, mas o que eu tenho de tudo. Hoje vem do tempo que a igreja tem ouro e tem prato. Hoje a igreja tem dinheiro. Hoje a igreja faz isso e faz aquilo. Mas acho que é mais difícil falar de não, não. E está difícil de falar, o que eu tenho de tudo. Porque a gente consegue ficar infeliz com tanta coisa. Enquanto os irmãos molhantes estão sendo queimados, escutados, mortos, assassinados, presos injustamente, estão sendo com muito papel sensual de líder. E a gente tem líder de final, a gente tem líder de computadorista. Bíblia de papel, a gente tem Bíblia de alto, tem voz de um símbolo, tem voz de um símbolo, tem voz de outro. Mas ainda assim, olha a peça as coisas. Então, eu não sei você, mas eu entendo que Deus tem a intenção para o futuro. Em todas as áreas. Seja nas questões do pecado, seja naquilo que roubam toda a nossa liberida, né? A gente consegue ficar infeliz com tanta facilidade. Tanta facilidade. A gente come contra a finera e está infeliz. A gente tem ar-condicionado e está infeliz. A gente tem Netflix e está infeliz. A gente tem internet com fibra ótica e está infeliz. Nossos pais tinham a chaveira. Cozinhavam no fogão, no fogãozinho jacaré. Não sei quantos conheceram o jacaré, eu conheci. Conheceram o meu irmão. Irmãos que moravam em casa de estudo. O templo era com aquele banco de madeira que a gente juntava aquelas cáduas de obra. E o banco ficava liso, só de grupo de frente. Só para ter mais ou menos uma ideia. E a gente tinha musiquinha, né? Ingrid, aqui, queira-me de pessoal. E a igreja não está pensando por quê? E o que acontece hoje, irmãos? Eu, por exemplo, eu e o grupo. Quando eu vou lá no Adicência, eu vejo algumas situações em que, é... Na Adicência, o grupo do Diego, ele é o outro. É o que mostra... Está aqui, me faltando, se vocês lembraram, o que eu falo aí, tá? Que mostra a questão de quanta gente está me assistindo. Que eu vejo situação de, gente, Moçambique, gente, me assistindo. Eu parejo a falar o meu lado. No que é Caxias. É o oposto da 25 de agosto. Quando eu falo que eu falo em Caxias, alguém fala assim. 25 de agosto? Não, 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 não. Perdoe as minhas gotas. Entendeu? Então, não é. Dividido por aquilo que a gente chama de enfim. Não é, não é, não é. Eu, ali, sou assistindo Moçambique. Eu tenho um amigo de WhatsApp, de Luanda, Angola, que está estudando a minha revista. Eu não posso ler uma página. Eu não posso. Se Paulo tivesse visto o Instagram, se ele tivesse o WhatsApp. Ele só tinha a língua. Pergaminho e a perna para escrever. Se tivesse que escrever de novo, tinha que escrever mais. Tinha que copiar mais. Vai que alguém coloca alguma lembra errada para quem escreveu. A gente tem. Ele não tinha xerox. Ele não tinha máquina de patiografar. Só os fortes, sabe o que é isso. Entende? Ele não tinha nada desse negócio. A gente não aumenta em carro. Você pode ir para o Nordeste de carro. A gente tem a vião. A gente tem internet. Aí eu pergunto, cadê a nossa produtividade? Aí eu perguntei a gente. Se a libertação não precisa. Pelo amor de Deus, irmãos. Não estou pegando aqui com uma lezinha. A libertação do poder do pecado, a gente teve. A Bíblia fala que o que está de basta graça e não basta ler. O pecado não é mais que ela domina sobre vós. Entretanto, considerar os modos ao pecado que vimos para Deus. O pecado não tem razão sobre nós. Mas nós nos consideramos modos ao pecado. E esse é o caso. Voltando a falar da irmã, que tem o consumidor e o culto para mostrar a glória de Deus. Por mais que ela possa ter um problema. Mas eu não tenho o poder de vestir meu irmão. Eu tenho o poder de se tratar dos meus olhos. Deu pra querer? Eu não tenho o poder de fazer aquele camarada que está me irritando no trânsito, de ele virar e ficar com o trânsito a não escondido. Mas eu tenho o poder de olhar para ele com um olhar de amor entre os seus filhos e entender que, às vezes, quando eu estou com pressa, ou quando eu estou plantado por um minuto, ou quando eu estou com alguém em frente de um carro, eu tenho a resposta para a palavra para ele. Eu não sei se não para perceber. Sabe que, assim, há muitas competências prendendo grupos de nós. Eu estava conversando com a irmã e a irmã e a irmã e a irmã e a irmã. Na minha época de um jovem, um ferido anão, eram certas conferências. A gente ia para a rua, a gente estava fora dele. A gente, e detalhe, os jovens botavam gravatinha, porque, se eu não botasse gravado, eu não pegava. A gente, por exemplo, se eu, na minha vida, o costume não tivesse assim, eu não teria como pegar. A gente não podia pegar uma coisa um pouquinho mais ritmada. A gente entrava na linha. E a gente estava feliz também. Então, quer dizer, há uma prisão dos donos. Há uma cadeira. Gente que consegue ser desfaviz com o mundo. Gente que não consegue se alegrar no Senhor. Gente que come carne todos os dias, mas está reclamando. Gente que tem a oportunidade de falar de Jesus, por exemplo. Em vez de ficar assim, af, ninguém merece os problemas da igreja. Coloca assim, Deus apresenta essa semana na internet. Mas não. A gente põe direto, irmão. Entende o quanto há de cabelo. Mas assim, o povo de Deus, o povo de Jesus, o povo para aqueles que crevam uma libertação. Se você confia no Senhor, que você sacrifique algo que lhe é caro. Não estou falando aqui de sacrificar para a salvação. Salvação é pela graça. Edificação não vem de graça. Repetindo. Essa é a minha publicação também. A outra frase que eu falei, que eu esqueci, mas não vou assistir. Salvação é pela graça. Edificação não vem de graça. Valeu de novo. Salvação é pela graça. Edificação não abriga em graça. Edificação é pela graça. Ah, eu queria tanto ter aquela intimidade com Deus que o irmão fulano tem. Faz o que o irmão fulano faz. Eu queria conhecer a mim, com o irmão fulano conhece. Faz o que ela faz. Eu queria ter humildade com o irmão fulano tem. Faz o que ele faz. Mas a primeira vez que o preguiçoso, desejo, nada tem. Ele só deseja. E sabe o que ele fala? Você tem sorte. Você tem bom. Deus abençoou. Ele não diz assim. Você tomou vergonha na cara em relação às mãos do coração. Ele não diz isso. Então, eu preciso tentar perceber. Meu irmão e minha irmã. Sacrifico. Bota a marca do sangue na porta da tua casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Bota a marca do sangue na sua roupa. Bota a marca do sangue no seu comportamento. E que as pessoas olhem e veem o seguinte. Opa! Ali vai um homem de Deus. Ali vai um jovem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Eu não gosto dele, mas ele é crente. Eu não sei se dá para vocês perceberem. Eu não estou pretendendo para vocês gostarem de mim e gostarem da mensagem. Eu estou pretendendo para que vocês entendam que ele é a minha mensagem para casa. E eu costumo falar para os meus alunos. Quer ser rico, vai ganhar gente que ti. Não vai ser pastor. Porque você não está nesse livro para agradar de Deus. Você está aqui para ajudar aqueles que querem servir ao Senhor. Quem não quer ser que é Senhor? Ou seja, o Senhor não gostou como menos. Mas não sei se dá para ver se bem. A nossa preocupação é o quê? Impressionar. Ganhar curtida. Ganhar like. A nossa preocupação é o quê? Como tudo tem que gostar da gente? Não vamos esquecer, irmãos. O elite que fez fogo descer no céu foi chamado perturbador de Israel. Bom, temos mães aqui. Alguém aqui já viu o bicho mais chato que mãe? Mas sabe o que elas eram chato? Porque nos amavam. Porque se elas se amassem, tudo seriam chato. Então, o quê? Bota o sangue na porta da casa e falam, olha, quem quiser, aqui tem comida, mas a Béria tem a má. Ah, a gente quer ela, então vai para outra casa e a gente vai morrer gente. Aqui, a Béria não chegou, mas aqui a Béria tem a má. Eu sei o que é o negócio. Se você obedecer ao Senhor, a discussão vai atrapalhando por toda essa palavra sua. mas os permonos sabem, eles não sabem disso. E os anjos conhecem o que eles passaram a cabeça. Eu passo a palavra para alguém, eu logo, o que ele faz, pode o horário encerrar? Então, desculpa, a gente foi a ideia com tudo, mas eu acho que foram os juízes. Fiquem aqui perto, eu quero aqui agradecer a todo o global, o expertise da minha equipe, tá legal? de se negar aqui. Não sei o que a gente gostou de quem lá. Eu pensava que os jovens que encarnavam na Béria, uma Béria de frente, a tradição da Bóra. Olha, querido Deus, muito obrigado por mais este dia que nos deixe viver. Obrigado por essa vida e obrigado por essa congregação que eu conheci. E a Deus, obrigado por tudo aquilo que nós vivemos aqui. Ajuda-nos a Deus a viver com a sua igreja. E que paz para Deus. Mas que paz para o Senhor seja a libertação. Que paz para o Senhor seja para nós aquela consciência de que cadeiras não podem nos prender porque nós somos um Senhor. Assim nós oramos tanto a gente na glória na forma do teu Espírito e em nome de Jesus e em uma salvação a igreja diz Amém. Amém forte. Amém. Muito obrigado, tá? Obrigado, tá?